Você me chamou de Nê Querendo desfazer da cor Não sabe que eu tenho orgulho Do que você tem, oh oh Mas vale todo o meu cartaz Do que tudo que você tem Motivo de ser da cor Nunca desonrou ninguém Você me chamou de Nê Querendo desfazer da cor Não sabe que eu tenho orgulho Do que você tem, oh oh Mas vale todo o meu cartaz Do que tudo que você tem Motivo de ser da cor Nunca desonrou ninguém E se você pensa que bronca mulatinha Dola que você é Essa pele amarelada Eu trago da sua lado, oh bem Se inscreva no canal E aí Depois do que você tem Se inscreva no canal E aí Até a próxima Não sei se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí